Eu te moro, mas aqui é o meu lugar. Obrigado, Agnaldo Timóteo. De novo, tô menino. Tô menino. Tô menino, obrigado. Deixa eu continuar minha divulgação de canais aqui. Com pessoas que se inscreveram hoje. Culinária e entretenimento VJS. Vamos ver o canal maravilhoso. Olha que legal. Bora pra amizades. Bora, amizades sempre é bom. Bolo de reis, perguntas e respostas, retrospectivas e erros de gravação, receitinha com gelatina de limão, super top. Olha só. Super 10 esse canal. Vamos ver se volta o áudio. Vamos ver se volta o áudio. Voltou. Alô, som, som. Então, o canal culinária e entretenimento é o canal que eu recomendo sem pensar. Má, má, oi. Ah, e agora vamos para o canal Fé e tudo mais. Isso aí, Silvio Santos. Vamos ver o canal maravilhoso. História do rei Salomão, Abraão, pai da fé, Torre de Babel. Olha só. Divulga as histórias bíblicas. Afinal, o que é toque? Transtorno obsessivo. Eu sofro de toque. Eu fecho a porta 10 vezes e tenho que certificar se ela está fechada. Isso é um toque, entendeu? Então, sempre boas dicas. Meditação cristã, Gênesis. É um canal que divulga a palavra do senhor, né? Fé e tudo mais. Recomendo esse canal maravilhoso. Ui, eu sou o Mickey Mouse. Eu sou o Mickey da Disney. E tô aqui para divulgar canais. Isso aí, Mickey Mouse. Muito obrigado. Fazendo a divulgação de novo do canal Mãe Solo Natureza. Um canal super top. Eu sei, muitos não entendem, nem querem entender. Galera, eu peço de todo o meu coração. Vamos dar um apoio para essa moça aqui. Mãe Solo Natureza. Um canal super maravilhoso. Uma pessoa alto astral. Recomendo Mãe Solo Natureza. Com todo o prazer e orgulho. É companheiro Bolsonaro. A gente tem que se unir, companheiro. Isso aí não. Isso aí não. A gente é rival. Pá, 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 pá. Mas, companheiro, a gente é corrupto. Eu nunca vou falar isso. Pá, 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 pá. Sai palavras certores que eu vou divulgar mais um canal aqui. Sorria, Jesus te ama. Um canal que divulga a palavra do senhor. Olha só o canal maravilhoso. Nunca deixe de tirar seu sorriso. Exatamente. Esse canal é que nem o meu. O meu canal é de alegria total. Parte 1. Como deixo meu cabelo bem vermelho. Olha só. Dando dicas tops. Cabelo vermelho. Jesus Cristo a saída. Com toda certeza. Melhor coisa é descer as águas. Ela com o filhinho dela. Então, esse é o canal top que eu recomendo. Sorria, Jesus te ama. Sem dúvida. Um canal nota mil. Agora vamos para mais um canal. Oi. Eu sou o Gratinho. Eu só tenho cinco aninhos. É, Gratinho. Você e o Dr. Cicero estão fazendo sucesso. Vocês estão bem famosos. É isso aí, cara. Você quer divulgar um canal no Tebote? Vamos lá. Posso divulgar? Oi. Foi tudo, cara. Tchau. Falou, Gratinho. De 5 aninhos. Tebote é o canal. O segundo canal do Palo Alto, né? Letão intelectual. Essas mentes intelectuais é difícil de compreensão, né? O canal dele é o segundo canal. Então, eu recomendo esse canal. Vamos dar uma força para o Gratinho. Tebote. É o canal do Palo Alto. É o segundo canal dele. Então, fica aí a dica e a divulgação. Dos novos inscritos. Deus abençoe todos vocês.